Fala pessoal, beleza? Uma dica rápida aqui para vocês, efeito água, que as pessoas ficam perguntando Isaías, como é que faz para desenhar água? Isaías, tem alguma técnica exclusiva, alguma estratégia única, não sei o que? Não, 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 é igual desenhar qualquer coisa. A diferença que você tem que observar é a queda dos tons e saber a numeração dos lápis. Eu estou aqui com um lápis 6B e um HB, você pode usar um H também, não tem problema. O HB para os tons claros e o 6B para tons escuros. Já fiz todos os bolsos, porque eu vou fazer só uma palhinha aqui para vocês, não vou desenhar esse rosto todo, só uma palhinha aqui para vocês. Tem detalhes aqui que eu não vou fazer, que eu não trabalho com textura de pele, você vai ver alguns poros aqui que eu não vou fazer, beleza? Mas eu vou fazer aqui o suficiente que dá para você entender. Você vê que eu dei uma adiantada aqui nas partes escuras, que eu peguei o 6B, fiz esse contorno aqui que você está vendo, com 6B, fiz ele aqui, marquei ele, e caindo para cá eu clarei um pouco, usando o 6B. Adiantei aqui também o 6B, depois eu peguei o H e passei ele deitado aqui, sem segredo, você está vendo aí. Da mesma forma eu fiz na pele, peguei o HB, passei aqui na pele. Não deu para gravar esse pedacinho aí. Mas eu vou continuar aqui com o 6B, igual eu fiz aqui esse contorno. Esses detalhezinhos que vai fazendo toda a diferença aí na água, tá? A água é o que? É a visão de ótica. Você vai montando o quebra-cabeça e esse quebra-cabeça, quando ele estiver pronto, ele engana seus olhos, né? Cria efeitos. E você, nossa, é água, tá? Você pensa que a água, tem gente que pensa que é uma técnica exclusiva, um nem sei o que, não sei o que. Não, é nada disso. É simplesmente a mudança de um tom para o outro que vai causar esse efeito aí, chamado efeito água. E não existe a técnica para desenhar água, a estratégia para a água, alguma técnica especial, não. Tá bom? Simplesmente você vai fazer essas mudanças de tonalidades aí. Vou dar uma escurecidinha aqui. Fazer rápido. Não vai ficar muito 100%, só para você entender. Fiz essas manchinhas aí. O segredo é você copiar essas manchinhas. Todas essas manchinhas que você também vai copiar elas. Tentar imitar elas, né? Continua aqui, ó. Continua aqui embaixo, aqui. É super escuro aqui, ó. Super escuro. Qualquer risquinho que você vê, você vai e faz. Ó, escuro aqui, ó. Ó. Escuro aqui. Pra cá já vai clareando. Tá vendo? Ó. Tem uns risquinhos aqui dentro, eu vou fazer. Queixo, eu já venho aqui com o lápis H, ó. HB, né? Que fala. Tranquilo aqui, ó. Tá saindo aqui deitado. Aqui já tem um branco aqui, vou ter que apagar isso aqui, depois que eu passar o pincel. Eu apago lá. Já vai fazendo. Ó, pra vocês verem aqui de novo. Tem essas entradas aqui. Espera aí rapidinho, rapidinho. Antes que você se esquece. Curte esse vídeo. Se inscreva nesse canal e me segue lá no Instagram. Pra entender, ó. Você vai fazendo essas besteirinhas aí, ó. Cara, isso vai criando o efeito, cara. Obedecer, não tem um degradêzinho. Tá? Não esqueça. Sempre do escuro pro claro, você tenta cair suave. Não deixa a marca, não. Faz o efeito destacar bastante isso aqui, ó. Você vai pro C6B. Você tá vendo? C6B. Tá aqui com ele, ó. Tô aqui com ele. Aí, do nada, você faz o seguinte. Você pega um H. Antes de você cair pro branco. Você pega um HB, ó. E faz esse encontro aqui, ó. Faz esse encontro aqui, ó. Cara, isso aqui dá um efeito tão grande quando você vai fazer a água que você não tem ideia, tá? Aí você vai aqui, ó. Céuzinho. Isso nas laterais. Nessas laterais aqui, ó. Nessas laterais, tá vendo? Todas essas laterais, se você olhar bem, tem esse efeito que eu mostrei ali, ó. Essas partes escuras, tá vendo? Essas partes escuras aqui, ó. Elas tem. Você vai bem escuro. E cai, antes de cair pro branco ou pro claro, se cai, você usa essa outra gramatura. Aí é claro que você não pode deixar ficar marca. Essas marquinhas não podem, não. Tem que tirar, tentar disfarçar ela. Clareando. Tá clareadinha. Isso é bem minúsculo. Por isso, você tem que ter paciência pra fazer isso aqui. Pronto. Pra tirar, pra quebrar o risco. Tem uma aula de degradê aí, minúsculo, que eu ensino essas coisinhas aí. Degradê minúsculo, tá? Tem uma aula aí. Vou deixar aí. Talvez eu vou deixar na descrição ou no card. Bele? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Então agora aproximei aqui Mas só para você ver de perto Os detalhes que fica parecendo que não tem nada a ver Fica feio realmente Fica estranho até você concluir a parada Fica realmente Parecendo que não tem nada a ver Estou com 6B ainda As partes que você está vendo aí Está escura Não precisa você querer fazer também Exatamente idêntico também não Isso aí você vai se cobrar demais Você vai acabar desistindo no caminho Eu faço de um jeito que a pessoa olha a beleza Com uma visão, vamos dizer assim Universal, vamos dizer assim Eu não vou agradar todo mundo Principalmente desenhistas Eu não vou agradar com os meus vídeos Vou agradar com quem quer aprender Para desenhar Porque eu não vou ficar aqui Fazendo tudo, tudo no pé da letra Não, não é assim que eu trabalho Quem acompanha meu trabalho aí sabe Aqui ó, extremamente escuro aqui Por quê? Porque vai saltar um branco aqui Vai saltar o branco Vou passar o tal branco Você tem que Ó, tem um beirazinho aqui Beleza Quebra aqui um pouco Degradezinho Beleza Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto